Closer, closer, put up your hands in the air for the creator Closer, closer, Anthony B, Cidade Negra Yeah, me dê sua mão agora Sair por aí e ver o mundo afora Sonhar, chegar Não quero dizer tudo o que eu sinto e o que eu vivi A vida tá sendo boa agora Cantar, chegar Perto de Deus Perto de Deus Me dê sua mão agora Cantei, senti que a vida tá lá fora Cantei, voar Eu tive as chances que uma vida pode dar pra ver Cantei, assim senti que fui muito mais além Chegar Ficar Perto de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL